Olá pessoal, eu não podia deixar de agradecer e deixar aqui marcada a minha gratidão imensa ao professor Antônio Carlos e ao canal Vamos Estudar. Eu fiz o concurso de trindade para fiscal de posturas e edificações, passei em terceiro lugar graças ao canal, então eu queria falar para vocês, acreditem e sigam o que o professor está falando, porque o que ele fala cai de verdade. Estudem, assistam os vídeos que vocês não vão errar. Vamos lá pessoal, questões agora do Estatuto de Servidores para a Câmara de Cotia, São Paulo. Mais um bloco de questões aí, né? Seguindo, vamos lá adiante. Para adquirir os PDFs, tá? Falar comigo nesse WhatsApp que está na sua tela. Por enquanto, estão questões do regimento interno, não, da lei orgânica, tá? Lei orgânica e da lei 07 de Cotia, ok? Os materiais estão disponíveis nesse contato aqui. É a única plataforma que eu venho dos materiais, pessoal, é o PDF, tá? Não se preocupe se vocês falam diretamente comigo ou com minha esposa no máximo, tá? A nomeação consiste em ato de provimento originário e facear. 1. Em caráter efetivo, quando se tratar de cargo de carreira ou isolado de provimento efetivo. B. Em comissão, quando se tratar de cargo que, em virtude de lei, assim deva ser provido. Marque B para verdadeiro ou F para falso. Letra A, verdadeiro e verdadeiro. B, verdadeiro e falso. C, falso, verdadeiro. O D, falso e falso. Então, pessoal, veja bem. Esse item 2 aqui, ele foi um item revogado, tá? Ele ganhou nova redação. O item A aqui está correto. Pois bem, a gente marca o gabarito letra B, né? Veja bem. Era o antigo inciso primeiro do antigo artigo 13, tá? E agora se ganhou a seguinte redação. Em comissão, inclusive, na condição de interino para cargo de confiança vagos, tá? Vocês veem que mudou, né? Então, temos aqui o parágrafo único também, que fala o seguinte. O servidor ocupante de cargo em comissão ou de natureza especial poderá ser nomeado para ter exercício inteiramente em outro cargo de confiança, sem prejuízo das atribuições do que atualmente ocupa, hipótese em que deverá optar pela remuneração de um deles durante o período da interinidade. Redação dada pela lei complementar nº 275, de 2019. Questão 2. Vamos lá. A nomeação dos candidatos habilitados em concurso obedecerá sempre a ordem de classificação. Pessoal, vou dizer a vocês que esse item está errado, tá? Porque ele está errado e porque ele também foi revogado, certo? A nova redação do artigo 14 é a seguinte. A nomeação para cargo de carreira ou cargo isolado de provimento efetivo depende de pré-veabilitação em concurso de provas ou de provas e títulos obedecidas à ordem de classificação e o prazo de sua validade. Mais uma vez, pela mesma lei complementar de 2019. Questão de número 3. Adquire estabilidade após dois anos de exercício o funcionário nomeado para concurso público, certo ou errado? E aqui, pessoal, acabaram a questão que vocês vão marcar aí. Se você marcou também errado, você está certo. O primeiro erro aqui é que não é mais dois anos, tá? E sim três anos. E também essa redação foi revogada, ok? A nova redação são estáveis após três anos de efetivo exercício e servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Aí tem um parágrafo único aqui. Como condição para aquisição da estabilidade é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade, ok? Próxima questão. O servidor público estável só perderá o cargo. 1. Em virtude de sentença judicial transitada em julgado. B. Mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa. 3. Mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho na forma de lei complementar assegurada ampla defesa. Quais são corretos? Letra A. 1, 2, 3. B. 1, 2. C. 1, 3. O D. 2 e 3. Gabarito da questão pessoal é a letra A. Todas estão corretas, tá? Temos o artigo 16 da sua lei. E agora vamos partir para a nossa próxima questão e a nossa penúltima. Posse é o ato pelo qual a pessoa investida em cargo público, certo ou errado? Gabarito pessoal está errado, tá? Errado. Novo artigo 18. A investidura em cargo público ocorrerá com a posse, momento em que se atribuem ao servidor as prerrogativas diretas e deveres do cargo. Parafônico. Se só haverá posse nos casos de aprovimento de cargo por nomeação, é da sondada pela lei complementar 275-2019. Vamos para a nossa última questão. Vamos lá pessoal, nossa última questão de hoje, tá? A posse dá-se-á pela assinatura do respectivo termo pelo qual o servidor se compromete a observar fielmente os deveres e atribuições do cargo, bem como as exigências deste Estatuto. 1. Na ocasião da posse, o funcionário declarará se exerce ou não outro cargo ou função pública remunerada, tá? Desculpa. Inclusive, empregada em outras autarquias, empresas públicas e sociedades de economia mista. Item 2. No ato da posse, o servidor apresentará declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio. E o 3. No momento da posse, deverá a autoridade competente verificar se o servidor cumpre com as condições e requisitos legais para investidura no cargo. Quais são corretas? Letra A, 1, 2, 3, B, 1 e 2, C, 1 e 3, O, D, 2 e 3. Letra A, 1, 3, B, 1 e 3. Pessoal, o item que diz que as suas corretas é a letra D. A 1 aqui é outro trecho revogado, tá? Para primeiro do artigo 19, revogado. Ganhou uma nova redação. O seguinte, na ocasião da posse, o servidor apresentará todos os documentos requisitados pelo órgão, né? Antigamente falava funcionário, né? Um dos erros aí. É o seguinte, pelo órgão de recursos humanos e declarará se exerce ou não outro cargo em emprego ou função pública remunerada, inclusive em autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedade econômica. Bem, ele fez uma releitura, prestou mais informações, trocou uma palavra em outra e deixou aquele trecho incorreto, tá? Então é isso aí, pessoal. Fiquem com Deus, bons estudos e até o próximo vídeo. Se Deus me entende, tchau!